Pilantra, eu trouxe a grana. Agora, do cacoeta, eu vou trazer a alma. Aí vem! Aí vem! Aí vem! Você tá fodido! Aí vem! Quem nasceu nasceu, quem morreu morreu A vida vai cobrar, quem se corrompeu Quem jogou jogou, quem errou errou Tentou me atrasar, só que se atrasou Não deixou a camisa, então me avisa Vamos me trovar, não me roubar minha brisa Eu sou matizão, estou em cada canto Pode se esconder, somente por enquanto E aí, pilantra E aí, pilantra E aí, pilantra E aí, pilantra Pilantra E o outro 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 Quem sentiu, sentiu, quem ouviu, ouviu, como estavam lá, como você mentiu Prometeu mudança, deram confiança, o tempo passou, ele deu a esperança Que o mais melhor, sou só o pior, presta atenção, ali ao redor Fruto fez juízo, pra quem perdeu o juízo, e hoje em dia eu dei o quanto foi preciso Eu sou epileta, eu sou epileta, eu sou epileta PILOTRO 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.